MÚSICA Sourado MÚSICA 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 Já tinha, um caminho, jornada de pedra dor, coragem muito visvelte Foi por seguro, melhor deu sempre o companheiro Compatil, em sempre, eu dá, foi fácil Pusse ver, companhia, estola pernuta vingindo os contradições Ah, companheiro, está junto, está forte, não pensei no crescer Oh, oh, tô acreditando, todo dia tá sorrindo Pusse ver, companheiro, está junto, lá pedo De tigre, finalmente, um caminho e esperança Jornada de pedra dor, coragem muito visvelte Confiança nesse por seguro, melhor deu sempre o companheiro Dando o mundo bem, não diga mais longe Cheia o vida no tênus, ou seja por frente Junto mais e mais, nós é companheiro Cheia o vida no tênus, ou seja por frente Que tem, que dá-se em boca, da existir, que tem, que tem Cheia o vida no tênus, ou seja por frente Cheia o vida no tênus, ou seja por frente Cheia o vida no tênus, ou seja por frente Cheia o vida no tênus, ou seja por frente Cheia o vida no tênus, ou seja por frente Jornada de febre do Taraiô Oh, taraiô Ei, ei, ei Taraiô Minha ordel sempre te acompanha Oh, taraiô De tida Taraiô Lestido Oh, taraiô Oh, taraiô Nos caminhos Oh, taraiô Jornada de pebre do